Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Confira 25 jogadores com rodadas grátis no mercado, a época europeia está a terminar, e com ela os contratos de muitos jogadores de renome. Por isso selecionamos 25 atletas, que já defenderam as suas seleções, e podem ser contratados gratuitamente por uma nova equipa. Nomes de contas que estão perto de um acordo fechado com um novo clube ouça comentário. Leicester já anunciou a saída do jogador Nicolás Otamendi. Atualmente no Benfica, o jogador ainda não decidiu seu futuro Sergiu Ramos. PSG anunciou a saída do jogador já anunciada foto. CN Golo Canté. O jogador está no Chelsea, e ainda não decidiu seu futuro James Rodrigues. O jogador rescindiu o contrato com o Olympiacos no dia 13 de abril, e está livre para assinar um novo set-le-clube Manuel Lanzini. Atualmente no West Ham, o jogador ainda não decidiu seu futuro Lionel Messi. PSG já anunciou a saída do jogador. Lucas Moura. Já anunciou sua saída do Totenham. Marcus Thuron. Atualmente no Borussia Mönchengladbach, o jogador ainda não decidiu seu futuro. Roberto Firmino. Já anunciou sua saída do Liverpool. O melhor conteúdo no seu e-mail gratuitamente. Escolha a sua newsletter Terra favorita.